E aí seus gado, beleza? Seu corno preferido aqui. E bom mano, hoje o vídeo vai ser respondendo perguntas, uhul, iei, empolgação. Ahn, bom, basicamente essas perguntas eu peguei lá do Twitter, então caso você não me siga no Twitter, me segue lá. Ou se não quiser também, fica por sua conta, tá ligado? Não tô te obrigando a nada. Mas enfim, basicamente eu peguei essas perguntas de lá e eu vou responder aqui. Teve muita pergunta, então obviamente, obviamente não vai dar pra responder todas. Mas eu separei algumas aqui, vamos começar aqui né, então bora lá. Tu é furry? Essa é a grande questão né, será que eu sou um furry mano? Bom, sim cara, eu sou muito furry mano, olha eu e meus parça aí, essa foto é muito real cara, então eu sou furrizaço, tá ligado? Daria uns pega no Golarte? Cara, obviamente eu daria uns pega no Golarte mano. Olha, olha, olha esse rosto mano, olha esse cabelo, é de testar qualquer hétero sexual né mano. Qualquer hétero fica molhadinho por causa desse cara mano, então obviamente eu daria uns pega no Golarte mano. Ah, falando nele, Golarte fake. Wolf, você se arrepende do seu primeiro web namoro? Ah, não, não. Não me arrependo cara, porque por mais que tenha suas partes ruins, que eu mencionei naquele vídeo lá que eu fiz do web namoro. Teve suas partes legais, tá ligado? E a gente conversava bastante, ela era uma pessoa importante pra mim e foi legal enquanto durou, foi divertido, mas não foi dessa vez né, meu caro lobinho. Então, não, eu não me arrependo do meu web namoro. Foi em certas partes legais, mas também tem as suas partes, tá ligado? Não vou ser hipócrita. Mas, no geral, eu acho que eu não me arrependo mano. Quantos web namoros você teve e qual foi o menos pior? Por incrível que pareça, vocês vivem me chamando de gado e, nossa, tá muito gado e tal. Eu só tive um web namoro, você acredite se quiser, só tive um web namoro. Eu acho que esse foi o menos pior né, foi o único e acho que foi o menos pior. Mas, eu acho que, aquela garota que eu conheci no Amino, eu acho que aquela eu cheguei mais perto de web namorar, mas não cheguei ao web namorar porque, sei lá véi, sei lá, ela... Eu não sou tão gado assim véi, não tem essa véi. Wolf, por que você não confessa que tu é o rei dos gados? Ai cara, tudo bem, tudo bem mano, eu sou o rei dos gados véi, eu, eu sou o rei dos gados, podem, podem me coroar aí, eu sou o rei do gado, isso aí mesmo. E aí mano, tira esse balde da cabeça véi, como é o dia aí em Caxias? Mas bate, se tu sabe onde que eu moro, eu venho aqui pra gente tomar um chimarrão e comer um cacetinho mano, isso aí, eu esquento um leite, quente aí pra nós mano, enfim. Bela tentativa, está ótimo, mas não moro em Caxias e pare de falar isso véi, puta que pariu mano, cara, eu vivo falando isso. Qual foi a sua experiência sendo um gado? Minha experiência sendo um gado foi incrível cara, eu amo ser gado, eu não consigo, não consigo sair dessa vida cara. É literalmente um vício, por favor, me ajudem. Você pretende arrumar uma namorada esse ano? Não, na verdade, não, eu tô melhor sozinho, eu acho que eu sempre tive melhor sozinho, eu acho que sempre vou estar melhor sozinho. E tipo, não é papinho de sad boy, tá ligado, por mais que pareça, mas eu tenho um monte de coisa pra focar esse ano, que eu quero focar. E acho que uma namorada me traria problemas, agora, nesse ponto da minha vida. Então, não, eu não pretendo arrumar uma namorada esse ano. Então, velho, então, aí que tá, vocês querem uma coisa menos gado que isso? Qual foi a maior decepção da sua vida? É difícil pra mim falar, porque é muito pessoal e familiar, então, envolve família e tal, então, eu prefiro não responder essa pergunta. Se é que eu posso fazer isso, mas enfim, próximo. Sua mãe sabe do seu canal? Se sim, o que ela acha? Uhul, pergunta incrível essa, hein? Essa aqui é a mina que vocês acham que eu namoro, né, que eu fico betando no Twitter. Não, a gente só é amigo mesmo, a gente não namora, então, vocês podem ficar tranquilos, tudo bem? Não sou gado, ainda. Mas enfim, se minha mãe sabe sobre o meu canal, ela sabe, e tipo, é uma história engraçada a reação dela, porque eu me lembro que na época que eu bati, acho que 10 mil inscritos, ou 20 mil inscritos, sei lá, eu cheguei pra ela e falei, ô mãe, ó que legal, eu bati aqui 10 mil inscritos no YouTube, e ela me olhou com uma cara do tipo, foda-se, tá ligado? Pau no seu cu, e tipo, não é questão que ela seja, que ela não queira me motivar a fazer as coisas ou tal, mas é questão que ela veio de outra época, é uma mente mais fechada pra esse tipo de coisa na internet, tá ligado? Então, então ela, ela só tipo, tá, daí, problema seu, ferre-se. Então, então foi mais ou menos por aí a reação dela, e acho que, sei lá, ela acha que é legal, no máximo, sei lá. As pessoas que te conhecem, sabe que você tem um canal? Poucas pessoas sabem que eu tenho um canal aqui da minha cidade, basicamente, acho que uns 3 ou 4 amigos, então, não é todo mundo que me conhece sabe que eu tenho canal, e eu prefiro que fique mantido em segredo. Eu tenho vergonha, tá ligado? Imagina, tipo, sei lá, um monte de gente que tu conhece, seus parentes, seus familiares, olhando seus vídeos e falando, caraca, esse maluco é um virjão, esse maluco é um retardado mental, que, que demência, então, eu prefiro que fique por debaixo dos panos, digamos assim. E aí, vai mostrar o rosto quando, hein? Sei lá, mano, sei lá, não faço a mínima ideia, que tal 100k, talvez? Se a gente conseguir chegar até lá? Talvez, não sei, não prometo nada. Quantas vezes você foi iludido? Não, não muitas vezes, no geral, eu sou um cara bem pé no chão, tá ligado? Eu não me iludo fácil, talvez uma ou duas vezes no máximo, e é isso, porque não adianta, tá ligado? Não adianta você ficar se iludindo, tipo, ah, oh meu Deus, oh meu Deus, acho que o máximo de ilusão que eu tive foi com o meu web namoro, mas também acho que serviu pra me dar um soco de realidade na cara, pra falar, tipo, oh, você, você tem demência, vai, tu fica se iludindo pra essas paradas, aí tu tá retardado, né, mano? Então, não foi muitas vezes que eu fui iludido, nem, nem nada do tipo. Você, você bate punheta pra Loli? Eu só bato punheta pra Hentai de Furry. É, brincadeira, é brincadeira, o... O que você acha dos otakus que reclamam de E.T. desnecessário? Ah, velho, tipo, tem uns animes que abusam mesmo, e que usam essa parada aí, tipo, ao ponto de ficar chato, tá ligado? Mas sei lá, um E.Tzinho ali, de vez em quando e tal, eu acho que não tem problema nenhum na minha concepção, mas tem gente que Nossa Senhora, E.T, vamos boicotar o anime? Não é tão algo tão a se reclamar assim, tá ligado? Mas, enfim, só minha opinião. Qual é o teu hobby? Por enquanto, gravar vídeos ainda é um hobby pra mim? Uhul, legal. Você já achou uma nova crushzinha pra te cornear? Não, velho, não. Eu saí dessa vida de ser um corno porque as galhas estavam pesando muito na minha cabeça e eu não podia botar um boné, cara, que rasgava, eu não... Eu não tava passando pela porta do meu quarto porque os chifres batiam no teto e eu não conseguia passar, velho. Eu nem conseguia levantar da cama de tão pesado que meus chifres eram, velho. Você acha que o Abinamoro não dá chifre? Como eu falei aqui, 99% dos casos vai acontecer alguma coisa que vai acabar seu Abinamoro. Eu não tô dizendo que você vai ser chifrado ou que ela vai tá tomando dois na boca e três nas costas. Não é nada disso, é só que, tipo, é algo bem consistente e por isso eu falo pra você não botar tantas experiências no Abinamoro porque qualquer hora ela pode, tipo, ah, não, daí, tô nem aí, tchau, já era, acabou aqui. Então, não é que você vai ser chifrado, pode acontecer que ela tá tomando dois nas costas agora, tá ligado? Mas, talvez sim, talvez não, há várias possibilidades. Naruto melhor que Dragon Ball Z? Tecnicamente, falando em questão de história, Naruto é superior a Dragon Ball e não adianta, cara. Não adianta você falar que não, porque é. Mas, Dragon Ball Z, sei lá, ele... As lutas do Dragon Ball antigamente, elas davam aquela sensação de, tipo, meu Deus, mano, caraca, que bagulho maneiro, tá ligado? Naruto também, mas, enfim, eu acho que Naruto é melhor que Dragon Ball Z. Eu acho, na minha opinião. Ela é diferente... Ai, velho. Pior que ela era diferente, mano. Ela era uma e-girl, mano. Ela... Nossa, ela era muito diferente das outras garotas, velho. Sabia que as meninas que ouvem a sua voz ficam encharcadas? Ui, ui. Ah, não, não sabia. É tipo, é meio estranho, tá ligado? Você pensar que as pessoas fazem coisas com a minha voz. Tipo, às vezes eu recebo uns comentários, tipo... Ah, é normal ter uma tara na sua voz, é normal fazer coisas com a sua voz. Tu fica pensando coisas do tipo... Será que as pessoas tão se masturbando pra minha voz? Tipo, caraca, chegou a esse nível das pessoas começarem a ciriricar. Então, é um pouquinho estranho, mas nada contra. Se você quiser fazer... Por mim, tudo bem. Vai lá. Só que nem ferrando que eu vou fazer a ASMR, tá ligado? Porque no Twitter eu recebi uma DM de uma menina falando... Ah, faz um ASMR aí pra mim. É claro que eu não vou fazer a ASMR, mano. Bagulho é muito vergonha alheia, cara. Que isso? Tamanho do pinto, ah... 17 centímetros mole, 9 centímetros duro. Se a terra é redonda, por que eu não tenho uma namorada? Porque você usa a foto do Superman comunista, velho. Curte um hentai só de furry, mano. Só de furry, hentai. Mentira, tá? Eu não curto hentai de furry. Ultimamente eu assisto... O que eu tô falando, velho? Ultimamente eu já assisto bastante hentai, mas tipo... É legalzinho, velho. É legalzinho. Não é ruim, não. Tem um site muito bom que eu... Você acredita em amor à primeira vista ou acho que com o tempo o amor floresce? Eu acho que você escolheu a pessoa mais errada possível pra fazer essa pergunta. Eu não acredito em amor à primeira vista, nem ferrando, tá ligado? E você acha que com o tempo o amor floresce? Talvez sim. Eu acho que essa resposta certa se dá. Mas eu não tenho experiência com amor e esse tipo de coisa, tá ligado? Na maioria das vezes eu acho, tipo... Ah, é porque eu amo ela. Eu fiz coisas porque eu amo ela. Ou eu tenho que ficar com ela porque eu amo ela do fundo do meu coração. Na maioria das vezes eu vou te falar que eu acho esse tipo de papinho uma bullshit. Mas eu não tô aqui pra julgar ninguém. Então, né? Tudo bem. Porque... Caraca, velho. Tem um monte de cara que literalmente faz coisas absurdas e vem com a desculpinha de... Oh, eu amava ela. Macho alfa. Bullshit, velho. Bullshit. Na moral mesmo. Como foi o seu primeiro ano do ensino médio? Wolf fake. Caraca, eu tenho fake, mano. Legal. Ah, o primeiro ano do ensino médio foi... Foi tranquilo. Foi legal. Conheci gente... Gente bacana. No primeiro ano do ensino médio. E... Eu acho que são amizades que eu vou, talvez, levar pra vida. Não sei. Talvez. Wolf, onde você achou o protetor de chifres? Que mané protetor de chifres, velho. Bagulho aqui é chifre de boro, velho. Chifre de búfalo. Bagulho não quebra. Nem que você tenta. Então, não precisa de protetor. Já jogou Free Fire? Que isso, mano. Vocês tão achando que eu sou corno? Quando vai ser seu aniversário? Ah, daqui uns meses, velho. O que você acha da cultura do cancelamento é... É basicamente o que o Michael Kistler falou no vídeo dele. Às vezes tem pessoas, atores, youtubers e pessoas famosas em geral... Que elas merecem ser canceladas por fazerem coisas do tipo... Muito... Muito ruins. Tipo MCG... Tipo... Sei lá. Um monte de gente aí. E às vezes é necessário ter um boicote da internet. Mas também, como o Michael falou... Satura um pouco, tá ligado? Qualquer coisa as pessoas já saem cancelando o outro. Então é meio... Bé. É... Cara, eu acho que... No mais, esse era o vídeo de hoje. É... Essas foram algumas perguntas que eu tirei lá do Twitter. Me segue lá. Talvez eu faça mais vídeos desse e pegue perguntas lá. E se você gostou e não esquece de deixar o like, por favor. Me ajudaria bastante. Se inscreve aí no meu canal. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Não sejam cornos e não sejam gados. E não batam punheta pra rentar de lole.